Liderança sabe quem é? É a tropa da marquetada Vem na levada, vem na levada, vem na levada Essa é a tropa da marquetada Vem na levada avançada É a tropa da marquetada Liderança já tá formada, te amo antes de gozar Se quiser dar pode vir da romance, pode cancelar Se quiser quiser dar pode vir da romance, pode cancelar Eu fui, voltei, a tropa hoje tá pra frente Marquetada infinita, vai sobrar pra inocente A tropa hoje tá pra frente A tropa hoje tá pra frente A tropa hoje tá pra frente Vai sobrar pra inocente Eu fui, voltei, a tropa hoje tá pra frente Marquetada infinita, vai sobrar pra inocente 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 Te amo antes de gozar A tropa, a tropa de tropa vai sobrar pra inocente Vai sobrar pra inocente Vai sobrar pra inocente Vem na levada avançada Vem na levada avançada Vem na levada avançada Vem na levada avançada É na funk do momento Bota, bota pra bombar